Soberano Deus, cantemos o refrão! Soberano Deus, derrubo as praias, vá frente nas batalhas, faz-me forte e fiel, se eu sair, me ajude a perguntar, e quando a cruz pensar, faz-me resistir. Soberano Deus, é soberano Deus, venham os anjos, venham os anjos pra louvar, venham os anjos pra louvar, juntei os anjos pra louvar, Sim Senhor, eu quero apresentar, graças e louvores se dêem a todo momento, Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem a todo momento, Graças e louvores se dêem a todo momento, Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento, Pessoas que pediram, gente, são muita gente, mas eu quero que você saiba que todas as intenções das fotos que mandaram, mas pessoas que pediram, por exemplo, a Cristina que pede todos os trabalhadores, a Lúcia que afasta falsas amizades, a Adele, gente, muito caso de morte, eu estou impressionado, Salete que está agora com medo de morrer, pedindo perdão, o filho, o marido que sofreu AVC, o irmão que está viciado no crack, Suzana que o pai está com depressão crônica, Jan pela mãe que está vencendo o coronavírus, meu Deus, é muito sofrimento. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. E vamos juntos, podemos ficar em pé, e eu quero que todos me ajudem na intercessão agora, rezando por aqueles que mais precisam nessa hora, pelas mães. Então repitam comigo, ó Deus, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai a todas as mães, as mulheres que desejam o dom da gravidez, que tomem posse, volta ao Santíssimo. Esse é o principal agora. Abençoai, Senhor, todas as mães, abençoai, Senhor, todas as mães, e todas as mulheres que querem o dom da gravidez, e todas as mulheres que querem o dom da gravidez, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai, abençoai, santificai, santificai, todas as famílias, todas as famílias, tenha misericórdia daqueles que padecem nos hospitais, tenha misericórdia daqueles que padecem nos hospitais, tenha misericórdia dos desempregados, tenha misericórdia dos desempregados, dos trabalhadores, dos empregadores, Jesus das santas chagas que uma gota do seu sangue redentor recaia sobre o enfermo amém soberano Deus para concluir derrube as muralhas vá frente nas batalhas traz-me forte e fiel se eu cair me ajude a levantar e quando a cruz pensar faz-me resistir soberano Deus Senhor Jesus nós te pedimos com simplicidade estenda a tua mão e toca Jesus escute esse apelo estenda a tua mão e toca põe tua mão e cura já preparando para a benção estenda a tua mão e toca Jesus obrigado Senhor por todos os que estão conosco até agora estenda a tua mão e toca sobre todos aqueles que mandaram as suas fotos que mandaram as suas intenções os que estão acompanhando pelo youtube pelo instagram pelo facebook pela televisão mas de modo particular toque nas mães conforte as mães abençoe as mães abençoe as mães amém vivas e falecidas diga o nome da sua mãe agora Persília O nome de sua avó paterna Letícia Da sua avó materna Matilde Agora diga o nome de algumas mulheres Que foram importantes na sua vida Que você lembra Nós vamos pedir a benção para elas As vivas nós te pedimos Saúde e paz Amor, concórdia As falecidas nós pedimos Dá-lhe Senhor o descanso eterno E a luz perpétua A se domina Descanse em paz Dá-lhe Senhor o descanso eterno E a luz perpétua A se domina Descanse em paz Amém Dá-lhe Senhor o descanso eterno E a luz perpétua A se domina Descanse em paz Amém Tanto érgo Tão sublime e sacramento Adoremos neste altar Pois o Antigo Testamento Teu amor no seu lugar Venha fé por sofrimento Os sentidos completar Venha fé por sofrimento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o salvador Ao Espírito exaltemos A trindade eterno O Taberá Ao Deus tá concedendo A trindade eterno A Tua A tua A tua A tua Onde em Trino temos Alegria do mundo Do céu lhe destes o pão, aleluia Que contém todo o sabor, aleluia Oremos Ó Deus, que nesse admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Ajudados que por tal veneração Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Experimentemos sempre em nosso eficácia redentora Por Cristo Senhor nosso Amém Essa bênção eu quero dar por todos os que se empenharam para essa live E aqui eu não quero citar nome algum Mas que todos Que a bênção de Deus seja redobrada na vida de vocês e da família Obrigado Mas também por todos os que estão até agora acompanhando Inclusive se você está em casa Abra as tuas duas mãos E encha Suas mãos de bênçãos Mas eis Nem fique com a mão assim ó Fechadinha Abra Que é um punhado cheio Deus enche você de bênçãos Filhos e filhas Louvemos ao Senhor nosso Deus Cantemos Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o meu Senhor Por todas as suas criaturas Pelo sol e pela lua Pelas estrelas, o rio e o rio Pelada e o rio Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Louvado seja o meu Senhor Amém Filhos, eu quero dizer que noite maravilhosa Para você, não sei como foi Mas nós aqui oferecemos com todo amor para você É uma forma de, no meio de uma pandemia O ficar em casa Nós oferecermos essas orações Essa alegria Eu não sei como você recebeu E nós fizemos com muito carinho para você, mãe Para você que é associado Para você que não é associado Inclusive, ainda é tempo de se tornar um associado agora Pelo QR Code Ligando 041-321-6060 E é também pelo site Mas eu digo assim Obrigado Senhor Por eu estar aqui Podendo oferecer A todas as mães Obrigado mãe Por todo o teu amor E olha Continuemos juntos na obra evangelizar É preciso Certamente Você percebe a seriedade De todos aqui Então nos ajude A levar o evangelho Quem sabe No próximo live Das mães Talvez pegue moda Mesmo que a pandemia termina Na sua cidade Esteja com o canal aberto Nos ajude a abrirmos mais um canal A manter Todas essas pessoas Meus irmãos As fotos mais uma vez Muito obrigado A todos que mandaram gente Todas levaremos no altar do Senhor Que bom né E eu diria no final Que todos tenham Um sono tranquilo Um sono dos justos Como pede o Senhor Obrigado minha mãe Por tudo que eu sou Obrigado Obrigado mãe Que tanto se sacrificou Fez tudo pra viver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigado Por me amar assim Até o próximo evento Obrigado minha mãe Obrigado a todas as mães Obrigado a todos os prefeitores Obrigado a todos os associados Obrigado a todos que colaboraram Os nossos patrocinadores Capaz de até morrer por mim Obrigado por me amar assim Obrigado minha mãe Por tudo que eu sou Obrigado mãe Que tanto se sacrificou Fez tudo pra viver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigado Vou me amar assim Vou me amar assim Vou me amar assim Obrigado a todos Obrigado a todos os convidados